12 de novembro de 96, data para mineiro nenhum esquecer. Uma sessão especial da Câmara de Vereadores no Fórum de Criciúma determina o fechamento da última mina de carvão no município. Nós tínhamos duas equipes, né? Tanto a preocupação dentro como fora. Lá fora foi assim, parecia uma guerra, né? Tudo no escuro. A gente ficou lá dentro trancado, preso junto com os vereadores e só ouvia o barulho na rua. Todo minuto era um policial passando correndo, um corredor, o outro correndo em escuro. E eram pedras chocando contra a parede e a gente não sabia a situação que ia encontrar. Os policiais conseguiram entrar no fórum com um grito de guerra deles muito forte, que foi assim assustador, né? Nove mineiros e seis policiais militares ficaram feridos. Dez pessoas foram presas. Acabei vindo sozinho de táxi, com as fitas escondidas embaixo do casaco. E no fim a gente conseguiu, colocando lá naquele mesmo dia, colocamos as imagens no Jornal da Globo ainda. Foi, infelizmente, foi inesquecível. Foi, infelizmente, foi inesquecível. Obrigado.